E aí galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais e eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior eu ensinei para vocês como gravar a tela do celular Motorola de forma super simples. Então se você quer aprender, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, assiste esse tutorial até o final e deixe seu like. Porque no vídeo de hoje você vai aprender como deixar o Wattpad preto. Como que a gente coloca o aplicativo Wattpad em modo escuro, tá? Eu vou mostrar para vocês que é super simples, tá galera? Eu vou abrir aqui o Wattpad. Beleza? Tá aqui, ó, esse aplicativo laranjinha aqui, o Wattpad. Ó, aí eu já loguei com o meu acesso do Facebook mesmo, para mostrar para vocês. Aí vocês vão clicar, ó, na opção que já está selecionado para mim, que é nessa casinha aqui, para a gente ir para o início, que é essa página onde eu estou. E quando vocês já estiverem nessa página, vocês vão clicar na foto do perfil. Tá lá em cima, ali no cantinho. Clica na sua foto de perfil, para a gente ir para o menu de configurações, tá? Beleza, estamos aqui no perfil. O que a gente faz agora? Agora, a gente vai clicar aqui na engrenagem. De configurações. Ó, e já aparece aqui para a gente ir no meio da tela, olha só, modo escuro. Desligado, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como que a gente deixa escuro. Vocês estão vendo que o meu Wattpad está em modo claro, né? Então, se eu clico ali em modo escuro, nós temos a opção automático, que ele vai acompanhar o modo do seu celular. Se o seu celular estiver escuro, ele vai estar escuro. Se o seu celular estiver claro, ele também vai acompanhar. Se eu clico em ligado, ele vai automaticamente para o modo escuro. Se eu desligo, beleza. Se eu deixo automático, ele acompanha o celular. Olha só, se eu venho aqui e coloco no modo escuro, no celular, ele acompanha também. Então, vocês viram que é um processinho bem simples, né? Para a gente alterar. Aqui você tem a opção também de personalizar tema, caso você tenha interesse. Eu também acho bem interessante, porque acaba que fica bem coloridinho também. Então, quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. Não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.